Como se fosse um sonho. Eu não sei. Talvez eu esteja ficando maluco. Sim, Almirante. Nossas naves localizaram o Falcão, senhor. Mas ele entrou num campo de asteroides e não podemos arriscar. Campos de asteroides não me interessam, Almirante. Eu quero aquela nave e não desculpas. Sim, senhor. Eu vou desligar tudo, menos o sistema de emergência. Senhor, eu tenho medo de perguntar, mas eu estou incluindo entre o que vai ser desligado. Não, eu preciso de você para analisar o Falcão e descobrir o que está errado com o hiperdirecionador. Senhor, é bem possível que este asteroide não esteja completamente estável. Que não seja completamente estável? Que bom que está aqui para dizer essas coisas. Tchau, e leve o professor lá para trás e ligue-o ao hiperdirecionador. Algumas vezes não compreendo o comportamento humano. Afinal, estou tentando cumprir a minha obrigação da menor forma. Quer me largar? Me larga, por favor. Não fique excitada. O capitão será agarrado por você, não é o suficiente para me excitar. Desculpe, meu amor. Só que agora não dá tempo para mais nada. Magento. Magento. Tchau, tchau.